O dia 28 de fevereiro é marcado como um dia de luta para os portuários. Em 1991, uma greve parou a cidade para garantir o emprego de mais de 5 mil funcionários da CODESP. E é por isso que a data é lembrada como o dia da resistência portuária. Sindicalistas, autoridades, trabalhadores portuários. Não é à toa que eles estão reunidos 21 anos depois de um dos episódios que marcou a história do porto e da cidade de Santos. Os trabalhadores dos operários portuários estavam reivindicando aumento salarial, entraram em greve. O Tribunal Regional do Trabalho julgou a greve ilegal e aí a CODESP começou a querer tomar medidas enérgicas contra os trabalhadores operários portuários. Nós, que éramos na administração portuária, entramos em greve em solidariedade e enfrentamos aquele momento. Nisso, o governo Collor, com a ilegalidade da greve, mandou demitir 5.372 trabalhadores portuários através de um telegrama. Eles ainda guardam na memória cenas do pânico vivido por portuários naquela data e lembram com emoção do apoio de toda a comunidade santista. Tivemos problemas com carteiros, coitados, que apanhavam, que pegavam as bolsas deles para não deixar eles virem entregar os telegramas. E isso foi uma comoção danada na cidade. Acho que é uma história, foi a única greve geral de uma cidade. A cidade realmente fechou por completo naquele 28 de fevereiro para defender o emprego, o porto, que é ainda até hoje o coração e o pulmão da cidade. O comércio compreendeu o significado daquela força de trabalho e daqueles salários e a defesa do emprego e da vida das pessoas. Na época, Thelma de Souza estava à frente da cidade e a atuação da prefeitura foi peça fundamental nessa luta. Ela lutou em cima de uma luta de trabalhadores e conseguiu reverter com toda a luta da sociedade santista, junto com os trabalhadores, com diversas categorias, se uniram para poder reverter as demissões. Decretamos calamidade pública na cidade, garantimos cestas básicas, material escolar, que era a época de início do ano letivo e hoje, 21 anos depois, nós temos uma recordação que pega fundo na nossa alma. No dia 28 de fevereiro de 1991, a cidade de Santos estava parada. Não havia comércio, transporte coletivo e nem aula nas escolas. Foi a uma e meia da tarde que o ministro Jarbas Passarinho informou à prefeitura que as demissões dos mais de 5 mil funcionários estavam revertidas. O governo Collor voltou atrás dessas emissões, fez com que a decisão do ministro de infraestrutura, Infraestrutura Osiris Silva, através da situação colocada para nós, pelo ministro Jarbas Passarinho, que era o ministro da justiça, que a gente pudesse reverter. O movimento paredista alcançou do oi a pó que é o chuim, todos os trabalhadores foram para a rua. Em novembro do mesmo ano, a prefeitura instituiu a data como o dia da resistência portuária. É a lei 804 que foi feita em 28 de novembro de 1991, alguns meses depois, eu tive a honra de assiná-la, ela garante que todo ano a gente possa estar aqui fazendo uma comemoração. Eu, como era secretária de educação, na época, quando houve as demissões, nós estávamos inaugurando uma escola, aí junto com a comunidade, demos o nome de escola 28 de fevereiro. Porque essa escola se localiza, se localizava, se localiza até hoje, no chamado conjunto dos estivadores, no conjunto Atier Jorge Cury, ali no bairro do Sabuó. Agora, mais de duas décadas depois, o núcleo do Porto comemora, sem deixar o episódio cair no esquecimento. O núcleo do Porto é um núcleo de trabalhadores portuários, que é do PT de Santos, que sempre ao longo da sua vida procura debater os assuntos da cidade. Mas, além disso, a gente não deixa de comemorar essa data, porque para nós, essa data é o verdadeiro dia do portuário. O dia 28 de janeiro, geralmente se comemora como dia do portuário, mas na verdade é o dia da abertura dos portos às Nações Amigas. Para nós, o dia do portuário é o dia da luta. O núcleo do Porto está todo ano, está revivendo e também resgatando essa história da resistência portuária. Um abraço muito grande aos trabalhadores portuários e à família portuária, que continuem na luta, continuem sempre resistindo.